Adivinha quem voltou? É eu! Pois é, senhoras e senhores! Estamos de volta depois de um hiato gigantesco Com uma vesícula a menos E umas ideias a mais Muita vontade de fazer vídeo pra vocês aqui Portanto tá começando a... Eu tô... Sabe quando você chega em casa o cachorro tá... O cachorro fica assim ó... Eu tô assim agora aqui Voltei pro YouTube, vocês vão ter que me engolir Seu filho da puta Que dia é hoje? Hoje? Dia 30 Terça-feira Terça-feira, dia de entretenimento Aqui no canal Agora vai, já falei demais, já cansei Desce a letra Muitas coisas aconteceram nesse período em que eu estive fora Me recuperando da cirurgia Talvez a mais relevante delas tenha sido A aprovação da lei Do casamento gay no Sazuri O mundo inteiro falou disso, não é pra menos É uma grande coisa, realmente Estados Unidos é referência pra muita gente Então é bom que tenha acontecido isso por lá E aí obviamente a galera Bolsonaro A galera Levi Fidelix A galera que vê o mundo em preto e branco e ficou toda Eu não aprovo o casamento gay O problema é seu que você não aprova Pô no seu cu mano Pô no seu cu mano Que tal filha da puta Que que você tava fazendo aqui ainda seu animal? Tô roubado? Ah eu voltei! Teve ainda aquele pastor americano que prometeu que em protesto a essa lei Eu vou tacar fogo no meu corpo O pessoal que eu pensava foi Vai, taca, taca O que que você tá esperando? Vai, taca, taca Vai, vai, taca Taca fogo, taca Taca fogo, taca Taca fogo, taca Infelizmente como a maioria das pessoas esperavam Era só um blefe desse pastor filha da puta Cusão mentiroso né Mas mentir acho que é a profissão dele né Então tá tudo bem Mas vamos falar de entretenimento tradicional né Cinema, quadrinhos e videogame a porra toda Porque hoje furo de reportagem E você não viu isso nem aí nos seus maiores portais Mas eu acabei de ver isso aqui Agora eu vou deixar isso aqui pra você Agora Pra você que curtiu muito The Last of Us Um dos melhores jogos feitos na história do videogame Você chegou a jogar The Last of Us? Nossa The Last of Us acho que foi um dos poucos jogos na história Que receberam 10 da maioria dos sites de todas as avaliações aí Eu joguei e o jogo é maravilhoso, sensacional Uma das aquelas coisas que você pode falar que é maravilhoso Sem tá querendo casamento gay Você tá entendendo o que eu tô te dizendo? Mas um dos dubladores de The Last of Us lá no original no inglês Tava dando uma palestra esses dias ali fazendo um bate-papo né Se as Comic Con, Jorocon, Nerdcon, Jorofan, Georgecon, sei lá E ele disse que estão desenvolvendo The Last of Us 2 Foi aí que todo mundo ficou assim Como assim? Ninguém esperava que o cara fosse falar Mas ele meio que soltou essa informação sigilosa Sigilosa E que The Last of Us 2 está a caminho Então fica aí a notícia pra você que é gamer Pra você que é um cara de bom rosto Que com certeza gostou de The Last of Us Estão pra anunciar aí em qualquer momento no futuro Do The Last of Us 2 Essa é a primeira notícia e a segunda A segunda notícia de hoje É Eu voltei A próxima notícia aqui O passado tá falando Não, tem que falar da notícia Spider-Man Caralho, anunciaram o Spider-Man Agora a gente sabe quem é o Spider-Man Eu não quero que se foda Quem é? Eu não sei quem é Não é o Hugo Cabret Não é a Claude Grace Moretz Então se foda É o moleque aí É lá Notícia da terça-feira Anunciaram o nome Spider-Man Quem é? Não sei, tô me cagando Acabou, pronto Essa notícia do Spider-Man Tá satisfeito? Posso ir pra próxima? Posso ir pra próxima? Beleza então Vamos falar aqui agora de uma das franquias mais animais Quando o assunto é destruição, perseguição, metal destroçando e Arnold Schwarzenegger Obviamente que você já sabe que nós estamos falando de Exterminador do Futuro Chega até aqui Chega ao braço do Asana Vista Baby Chega até atrever Nesse novo filme O vovô Schwarzenegger está de volta Pra mostrar que vovô é a puta que te pariu Que ele tá destruindo todo mundo como se ele tivesse 20 anos de idade Tá melhor que nós A protagonista do filme é ninguém menos que a mãe dos dragões A Calice de Game of Thrones A maravilhosa Emilia Clarke Se o filme fosse duas horas da Calice olhando pra mim assim Duas horas parada fazendo Where are my drags? Já tá valendo Além de tudo a filha da puta ainda tá metendo pipoca nos robôs desgraçados Ela tá matando todo mundo E a melhor parte é que o filme não é um reboot Nem é uma sequência direito Na verdade ele é um reset Que leva em consideração os dois primeiros filmes da série Que são os mais animais A salavista baby É a way back Ha ha Tcharam A doze no buquê de flores Ah Jacra E isso ainda não te convenceu Eu vou passar agora aí um pequeno teaser do Exterminador do Futuro Gênesis Dia 2 dos cinemas Eu vou e espero que você vai também porque a salavista baby Senão o cara vai te pegar Solta aí Em julho A ameaça Evolui Em 3D No man I'm not machine I'm more I'll be back What? O Exterminador do Futuro Gênesis 2 de Julho nos cinemas Agora eu quero finalizar o episódio de hoje com uma notícia que mais parece do giro de quinta Mas eu vou fazer na terça porque eu quero No Japão tem uma figura aí que tá deixando as meninas de calcinha molhada As meninas ficam aí sonhadoras escrevendo no diário Oh meu Deus Foto no Insta A porra toda O nego virou a porra no sex symbol Tá aí conquistando corações Mas ele tem uma peculiaridade Ele é um pouco diferente de nós Porque na verdade Eu não consigo Porque na verdade ele é a porra de um gorila Você não ouviu errado não Um Japão que já é conhecido por suas bizarrices acaba de compartilhar com o mundo mais uma A porra de um gorila no zoológico de Nagoya virou sex symbol As javas tá tudo rosa Tudo não vou te analisar Tem algumas javas Aí vai ter a comunidade japonesa que vai vir e falar Que nem todo mundo aqui quer dar pro gulira Eu sei que nem todo mundo quer dar pro gulira Mas tem umas javas que quer dar pra porra do gulira Passa a falta do gulira aí ó Gulira E tá virando sex symbol no Japão Por que? Primeiro porque no Japão só tem nego franzino Fica comendo peixe cru não cresce E o gulira é todo bombadão O gulira também é pai de dois bebês E isso aparentemente de acordo com as fontes que eu li É atrativo pra mulher japonesa Que quer ó o cara é o pai de família além de tudo Não o pai de família que dá o cu lá O pai de família que é pai de família mesmo E virou sex symbol E as meninas vai lá e tem gente que até desmaia Oh meu Deus o gulira E você achava que fazer sexo com tentáculo não era o pior que o Japão podia oferecer? Falaram que no último mês dobrou o número de visitas no zoológico Quando as meninas bateram palma com a pepeca pra ver a porra de um gorila Mas se eu fosse japonês eu ia ficar chateado Eu ia falar carai mano tá mal desse jeito As meninas quer dar pro macaco Daqui a pouco vai ter grupo de jpop só de macaco Vai ser tipo uns macaquinhos lá tipo Cacau Macaquinha Ele caga na mão e joga nela Tocando banana E assim nós encerramos o giro da terça-feira Porque eu voltei Quinta-feira nós teremos um vídeo diferente aqui no canal Nós não teremos um giro de quinta da maneira como vocês conhecem Nós teremos aquele formato que tá bombando aí no YouTube Mas eu falei Ó legal essa parada eu vou fazer também e tal Você vai entender, você vai entender Muitos de vocês vão retear Muitos de vocês vão falar não acredito que você fez isso Eu espero que a maioria de vocês gostem da maneira como eu gostei de fazer Se não gostou Para o teu toma Para finalizar eles avisam que a loja dessa letra está a todo vapor e que os moletons voltaram Nós tivemos alguns contratempos Que são contratempos do bem Porque vendeu demais A gente teve problema Teve gente que atrasou E não sei o que Agora tá tudo regularizado Você compra e a gente entrega O que? Quantos minutos chega na casa da pessoa? Não mentira Prazo comum dos correios Mas tá tudo certo agora Loja.descaletra.com.br Os moletons voltaram Tem camiseta, tem moneda e tudo lá Maravilhoso, sensacional Certo galera? A gente se vê então quinta-feira Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau É ontem! E agora pra ficar